O Carnaiba está vivenciando a 27ª festa do poeta e compositor Zé Dantas. Essa festa que está retornando agora, depois de dois anos, né? Está retornando agora e estão sendo realizadas as oficinas aqui na Escola de Música Márcio Réu Gomes e também no Conservatório de Música Márcio Réu Gomes. Aqui do meu lado, o professor de percussão, Sivuca. Ele que é um dos professores que vai dar essas oficinas aqui também. O que representa para os carnaibanos, Sivuca? Essas oficinas, o que representa para eles? Mas é o seguinte, representa tudo de bom, né? Ensinamento, tudo, como é que diz, aulas, conhecimentos, né? Porque tudo de bom tem na música, né? Para você aprender, tem para você adquirir aqui conhecimento. E a gente estamos com as portas abertas aqui para gente nova, de todas as idades, né? Tem várias modalidades, tem a bateria aqui, tem sanfona, tem violino, tem teclado. Várias modalidades, né? Violão. E se você quiser vir, ainda está em tempo, ainda que amanhã é que encerra as oficinas, né? Vai ter apresentações da Escola de Música, aqui, né? Em frente aqui, da escola. E espero que todos venham, né? E tudo representa isso para a gente, é tudo de bom, conhecimento. E a meninada gosta realmente. Sempre alunos. E nunca falta, graças a Deus. É 17 anos que a gente tem aqui, e sempre, graças a Deus, tudo de bom na música. Conhecimento, né? Vários meninos tocando fora, né? Já ganhando seu dinheirinho. E isso é bom para a gente, né? Representa tudo de bom, graças a Deus. Ô, Silvio, agora me diz uma coisa aí. Essas oficinas, elas tiveram início ontem, terça-feira. E quantos alunos estão participando das oficinas, no caso da percussão, que é que você que ministra? A percussão, eu estou com 15 meninos, né? E vou variando, que a gente também não pode interromper eles. Eles estudam o dia todo, né? Tem seus estudos. De manhã vem oito. Quando é a tardezinha, vem mais. Daqui a pouco está chegando aqui, né? Estou na espera aqui, vem mais oito, né? E a gente vai fazendo esse movimento para que ninguém seja prejudicado, né? Nem aqui, nem na escola, né? Ali no Erém, né? Que tem os meninos que estudam também. A gente não pode interromper, né? Mas, graças a Deus, sempre vem. Está sempre lotado. Graças a Deus. E quem quiser aprender, tem que fazer o quê? Para vir participar dessas oficinas hoje e amanhã? É fácil. É só chegar ali, dar o nominho aqui. Tem o diretor Tiago Souza aqui, também como Paulo Sérgio. Você vem, dá seu nominho e ainda está de portas abertas. Daqui a pouco está chegando o sofoneiro Luizinho, né? Estamos aguardando ele aqui. E pronto. E Machado da Forronata. E vamos ter aquela coligação, todo mundo junto, para fazer um som e dar tudo certo. Se Deus quiser, né? Ô, Silvio, agora essas oficinas são curtas, porque são três dias de oficinas. Dá para o jovem captar sempre alguma coisa, alguma noção de alguma coisa? Dá. Tem alunos que é interessado, realmente, né? Tem uns que chegam também, né? Que vêm ao impulso de outros colegas. Então, mas são três dias, né? São três horinhas, de oito a doze horas. E de duas horas, cinco. Dá para aprender bastante, né? Quando é um menino atecioso. Graças a Deus, aqui tem muitos tocando, né? Já por aí, fazendo o sonzinho, né? Entendeu? Essas são as oficinas. Mas quem quiser ter uma aula mesmo, uma aula prática mesmo, uma aula mais intensa, é só dar o nome aqui na Escola de Música, que tem o Sivuco com a percussão aqui, e você vai ter aula normal, né? E, Sivuco? Com certeza a gente também ensina aqui, tem a prática, tem a teoria, né? Realmente. Tem menino que não gosta da teoria. Não, não gosta de ler música, né? E tal. Aí eu digo, não, vamos fazer o seguinte. Os pouquinhos a gente vai conquistando na prática, e eles vão realizando o sonho dele. E depois eu chego devagarzinho, a teoria, que realmente tem a teoria também, né? Além da prática, a teoria, né? É isso que a gente oferece na Escola de Música. Ensinamento de primeira qualidade, né? Agora eu vou perguntar, tanto para você que ministra as suas aulas aqui, que é professor aqui da Escola de Música, até mesmo também nas oficinas. Você percebe que tem alunos que ainda não pegou no instrumento, tem deles que já tem uma noção, que já pegou no instrumento. Você percebeu isso tanto nas oficinas, quanto nas aulas que você dá diariamente aqui na Escola de Música? Rapaz, tem. Tem os meninos que não têm aquela dificuldade, né? Realmente, né? Que não têm a noção, o dom, né? Chega e a gente vê, que ensina, que é professor, já vê ali a dificuldade que o menino tem. E devagarzinho vai, né? Vai nos primeiros meses, começo, vai sendo ruim. Mas depois ele vai se acostumando, vai pegando ali, né? A união com a gente e vai dando certo. Aqui não tem um que entre para não sair tocando, assim, alguma coisa. Sair insatisfeito, né? Sempre sair satisfeito, né? É isso aí. Simuco, eu quero agradecer aqui pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos. E desejo uma boa sorte aí à frente das oficinas aqui. Tamo junto. Valeu, muito obrigado, Ivonaldo. Eu também sou fã dessa figura, né? Grande locutor, viu? Estamos juntos. Sempre você está aqui, né? Na direção, todos os trabalhos fazendo, viu? E sempre tamo junto aí, viu? Tamo de porta aberta. Valeu, viu? Valeu, galera. Tchau. Tchau.